Música Oi, eu sou o Ash Kettin da cidade de Palette e você vai assistir agora a cobertura do primeiro dia do Anime Arts 2013. Não sai daí! Fala galera, aqui é Andrew de Zirke trazendo mais um vídeo e dessa vez o primeiro dia aqui do Anime Arts. Vamos mostrar um pouco aqui de tudo que tá rolando, então confere aí. Música 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 Agora você vai conferir um pouco do papo que o Fábio Lucino teve com a galera, respondendo algumas perguntas. Música 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 falando, e por ser o mais longo, a gente tá fazendo Pokémon há 14 anos, então eu acho que o Ash é o personagem que eu mais gosto e que eu menos gosto de fazer, eu já passei pelas duas fases, assim, de amar fazer, de odiar fazer, de achar um saco. Eu gosto de fazer, o próprio Mr. Maker eu acho muito legal, por ser difícil eu acabo gostando de fazer, o garoto enxaqueca da MTV quando eu fiz na época também eu achava muito legal o fato de estar fazendo, gosto de dublar o Michael Cera, esse ator que faz o Juno, fez o Scott Pilgrim e tal, os filmes dele eu gosto, eu gosto do trabalho dele, então quando eu vou fazer um filme eu sei que é ele, eu vou mais animado, acho mais legal, basicamente esses. E personagens que eu faço com vozes diferentes, tem uma série que chama Liga dos Super Malvados, que passa no Disney, XD, e aí eu faço o Dr. Frog, que é um personagem que, meu, é um timbre muito diferente, é muito distância, ele é muito maluco, assim, então eu gosto de fazer ele porque é diferente, não é o padrão da minha voz, nem a voz do Ash, nem nada, é uma coisa completamente diferente que exige outras coisas de mim. E um desenho do Nickelodeon que chama Robô e Monstro, que eu faço o Ogo, que também é a mesma pegada, um robô todo esquisito, todo malucão, que aí dá pra dar uns berros diferentes. Mas fazer um vilão ou fazer um bichinho diferente, dá pra você brincar com a voz, né, colocar uma... Exatamente isso, no Pink Jinkidoo vai, que é um outro desenho, faço um porquinho da Índia, que é um bichinho azul e tal, que fala, não é fininho e tal. É legal, pra mim, eu acho legal fazer esse tipo de coisa, assim. Tem agora o Gatola na Cartola, que o Wendel faz, o Wendel vem aqui amanhã, né, ele faz, ele dirige e tal. Aí tem aqueles coisa 1, coisa 2, coisa 3, que nem falam direito, eles falam... Eu gosto de fazer isso também, acho legal. No Bob Esponja, o Gary lá, que não fala nada, fala só... Eu acho divertido fazer essas coisas. Eu poderia ficar falando com a voz do Ash horas e horas aqui, sem o menor problema, não é uma voz que me... Me deixar rouco, eu poderia ficar falando... Pokébola vai, Pikachu, choque do trovão agora! Nossa, é diferente, né? Olá, o meu nome é Ash Ketchum, eu vim da cidade de Palete e eu viajo muito em busca de aventuras, ligas Pokémon e, é claro, Pokémon. O meu sonho é me tornar o maior mestre Pokémon do mundo e, é isso que eu vou fazer, sempre acompanhado do meu melhor amigo, Pikachu. Pikachu, choque do trovão agora! Basicamente, o Ash Ketchum. Aí, um personagem que eu tenho uma predileção também, vai, que eu esqueci de falar, que seria injusto, é o Mirok, do Inuyasha, que é meio a minha voz também, não mudava, não fazia uma grande voz pro Mirok. Mas, eu gosto porque ele é um monge, ele é safado pra caralho, é muito bom. Prestem atenção, senhoritas, por favor. Eu acabei de desenvolver um método pra que esse Yokai que vem assombrando a cidade de Sorocaba não escolha nenhuma de vocês. Sim, existe um método e só eu sei. O Yokai só escolhe como noiva aquela mulher que nunca teve um filho. Então, é o seguinte, pra que ele não escolha você, você só precisa ter um filho meu. E eu tenho tempo de sobra. E eu não vou sair daqui até ajudar todas vocês. Eu sinto que esse é o meu dever, como monge. Nós temos que trabalhar juntos esse buraco do vento! Vamos lá, pode ser ali, não sabe, sei lá, qualquer lugar. Tudo foi pra Alamo. Então, basicamente, o elenco desses animes é o mesmo. E eu faço, da maioria deles eu acabei participando, tal, como protagonista, como antagonista, tal. E era um período que eu tinha aqui meus 20, 19, 21 anos. E eu fazia, então invariavelmente alguns acabam ficando muito parecidos, tal. É mais, de fato, o que eles fazem, como eles estão, do que o timbre em si, né. O Kiba, quem pediu o Kiba Inuzuka é do Naruto. Olá, eu me chamo Kiba Inuzuka. E eu vim aqui pra Sorocaba atrás de um tal de Ash Ketchum. Que dizem que é o mais fracote que o nanico do Naruto. E o seu pokémon ridículo, o famoso Pikachu. O Akamaru tá ansioso pra conhecê-lo. Shiro e Renata não vieram pra me ajudar, mas isso não importa agora. Eu vou atrás desse Ash Ketchum pra que ele sinta todo o poder dos meus Jutsus. Ele pode se esconder, mas eu vou encontrá-lo pelo cheiro. O meu olfato não se engana. Jutsu, quatro patas! É basicamente isso. Eu acho legal esses crossovers quando mistura. A mistura de animes não tem nada a ver, acho bem engraçado. O Killua, quem é? Alguém falou do Killua, meu? De Hunter vs Hunter. É muito legal, eu gosto dele. Porque o cara é um assassino, sei lá. Bom, vamos lá. Olá, o meu nome é Killua e eu venho de uma linhagem muito distinta. Eu sou de uma família de assassinos e eu decidi que, se aprovado no exame de caçador, é o mínimo que eu posso fazer pra fazer Jutsu ao sobrenome da minha família, que é difícil pra caramba de pronunciar. É verdade, eu tenho um grande amigo e ele se chama Gon. Nós somos grandes amigos mesmo. Sim, o Gon é meu amigão, de verdade. A gente se gosta. Ele é meu melhor amigo. Amigo mesmo. Então, entende isso. Mas ele anda meio sumido, desde que ele conheceu um tal de Ash aí, adicionou ele no Facebook. Eu vi nas atualizações dele, eles estão se curtindo pra caramba e quem não tá curtindo essa história sou eu. Eu sinto que eu vou ter que voltar a matar. Felizmente. É, quase. E o Itico foi o primeiro personagem, quando eu comecei também, eu tava um pouco de saco cheio de falar assim pra todo personagem que eu fazia, era a mesma voz e tal. Aí eu falei, não, agora eu vou também pôr o queixo no peito e falar grosso e tal. E comecei a tentar fazer diferente. Mas aí eu fui descobrir que o Itico também tem 15 anos e tal. Ele não é tão velho assim e tal. Mas tudo bem. A cara dele é de homem, né? É engraçado. E também porque não dá pra... É tipo malhação, né? É muita referência. É, exatamente. O cara é todo um ator de 30 anos fazendo um personagem de 15, exatamente. É, o meu nome é Itico. E eu nem vou dizer pra vocês que um Holland virá atacar essa cidade. Nem que a Rukia tá desaparecida. Eu vim aqui pra dizer pra vocês apenas... BUNKAY! 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 Agora... Chorando. Ai, eu tô completamente apaixonado pela Sakura. Por favor, Meilin, deixa a gente sozinho. Eu acho que você... Eu acho que você combina muito bem com um monge amigo meu que é muito solidário com as garotas. Ele pode suprir a sua carência. Tanto em... VELOCIDADE MÁXIMA! Como em... CÂMERA LENTA! Você pode escolher. Vocês podem ficar o dia todo nesse... Agora, por favor... Me deixa sozinho com a Sakura. E agora, como eu sou o último dos Cavaleiros de Prata, eu vou falar por último. O meu nome é Jim. E é melhor você se lembrar disso. Um mestre Pokémon não é nada perto de um iluminado. Erupção do Rei Fúria E ele morre O Shinji Evangelion é um dos animes que eu fiz É de fato o meu preferido Tanto a série quanto os filmes Eu gosto Evangelion me procurando Essa coisa das mechas Mano, eu queria ter um mecha É muito legal E o Shinji Quando a gente terminou de gravar Primeiro eu sinceramente não entendi Aí a gente regravou Eu sinceramente continuei sem entender E os filmes dão uma leve explicada Mas eu acho muito bom Eu gosto É a minha série preferida Eu tenho VHS Tenho DVD É a série que eu tenho em casa Mas uma hora também Essa crise dele um pouco dá no saco Porque ele fica tudo Ah, pô, vai embora Então, pode Cadê o Shinji? E ele fica reclamando muito O que eu escrevi dele Basicamente reclamações Eu não posso Eu não escolhi isso Eu não aceito Eu não quero pilotar Eu não quero pilotar essa coisa É muita responsabilidade Eu não aguento Por que comigo? Por que eu? O mundo já vai acabar de qualquer jeito Nós já sobrevivemos em vez de viver O fim da humanidade já se deu faz tempo Não, pai, não! E o Kuririn, sei lá, né? Porque o Kuririn é humano E ele voa E ele engravida uma androide E ele... Pô É pilantra Ele morre E ele volta Ele não morre Ele ressuscita Mais que ele morre Ele ressuscita, pô É o Shinjiu do Dragon Ball, né? É, mas ele morreu o quê? Três, quatro vezes? Morreu explodido Depois morreu apanhando Aí Shenlong e tal Ressuscita ele, ok Mas, pô Ele termina Cresce cabelo Depois faz filho O cara é incrível É, Kuririn Cadê? E é o melhor amigo do Goku E treinava com o Goku Pô E tava um pau no Goku até Se bobear Ele é bom Ah, cala a boca, moleque Você nunca ouviu falar do Goku? Ele é um super Saiyajin Algo que Eva nenhum é capaz de deter Ele sim vai salvar a Terra Vai, Goku! E não é preciso nenhum Kamehameha Pra destruir essa meca Não, toda enferrujada Você, eu consigo acabar com Ki-e-e-ze Que é mais legal É mais legal Eu acho mais legal O Kenzai, o Tayoken e tal Tinha um garoto enxaqueca Podia fazer um garoto enxaqueca também? Será? Vocês lembram do garoto enxaqueca? Não sei Aí era assim Eu fazia o garoto enxaqueca e o Edu Sabe? Os dois menininhos e tal Fazia os dois Aí era basicamente assim Garoto enxaqueca Olha Eu reescrevi a Bíblia Mas você só trocou o nome de Jesus pra Edu Como é possível que você tenha feito uma coisa tão mong e estúpida? O diabo me fez fazer isso Eu acho que é isso Não sei, gente Então quem quiser tirar fotos Conversar mais um pouquinho com o Fábio lá no auditório Tchau, gente Muito obrigado Foi um prazer Vamos pra ele Obrigado Obrigado Teve também a sessão de fotos Que o pessoal aproveitou para cumprimentá-lo E também agradecer pela presença E é claro que a gente aproveitou e fez uma pequena entrevista com ele Beleza, galera Estamos aqui agora com O Fábio Lucindo O dublador do Ash Um dos principais personagens que todo mundo conhece E ele veio aqui dar uma palestra No primeiro dia do Anime Arts E a gente veio aqui fazer a cobertura E lógico, não podia faltar a entrevista com ele Então, primeira pergunta O que você achou do evento? O que você achou da galera aí que veio prestigiar? Adorei Achei ótimo Achei muito bem organizado As pessoas também tudo Uma estrutura muito boa Adorei Achei incrível Desde que idade você começou a se interessar por dublagem? Como que começou? E por que você resolveu seguir a carreira? Eu comecei a dublagem eu tinha 12 anos Por indicação de outras pessoas com as quais eu já trabalhava antes Fazendo teatro ou publicidade, né? Comercial pra TV Que me indicavam e falavam Pô, vai dublar Você sabe ler direito Você interpreta Você é criança Era uma época que poucas crianças dublavam E aí a Alamo Que é um dos maiores estúdios de São Paulo Que hoje não existe mais Era muito perto da casa dos meus pais Eu estava com 12 pra 13 anos Tinha acabado de fazer 12 anos Aí fui lá na Alamo Fiz um estágio e nunca mais parei Mas fui por indicação mesmo de trabalhos anteriores Como é que você se sente sendo uma das vozes que fez parte da infância de muita gente? Como o Wendel foi do Goku Como é que você se sente sendo uma voz? Ah, eu acho engraçado Porque de fato é muito poderoso esse negócio da voz Eu às vezes acho que eu não tenho a noção do tamanho disso Do quão poderoso e do quão forte isso é pra pessoa Pro imaginário das pessoas O quanto isso é potente e pega as pessoas Mas eu acho um privilégio, eu acho muito bom Nunca imaginaria que chegaria nesse nível, nessa potência Assim, mas acho, me sinto privilegiado mesmo, de verdade Sim, porque eu assisti muito Pokémon, né? Apesar que eu não sou exatamente da época Mas eu cheguei a assistir a primeira e a segunda temporada Pra mim... Uma faixa etária específica, né? É, pra mim os Pokémon de verdade é o 150 O resto é Digimon Teve alguma vez que você achou Que um personagem que convidaram pra você dublar Seria muito difícil Pela personalidade dele, pelo estilo que ele é Teve alguma que você achou bem difícil, assim? Acho que essa questão de personalidade, estilo e complexidade Acho que o Shinji do Evangelion, assim Mas quando a gente dubla, a gente não tem noção do tamanho da série Da complexidade, de fato, dos personagens Então você vai descobrindo no processo O Evangelion, particularmente, a gente teve a possibilidade de redublar O que foi bom Porque na segunda vez que eu fiz Eu já tinha referência da primeira Já entendi um pouco mais a história Mas a complexidade da trama e do personagem Acho que o Shinji pode ser bem... Pode ser um bom exemplo E o Beautiful Joe também Pela dificuldade técnica de fazer em cima do japonês Tradução, esse é um desenho difícil Acho que esses dois ofereceram desafios, assim Dublar qualquer coisa relativamente difícil, assim Dependendo das condições de trabalho que você tem Tudo pode ficar bem difícil de se executar E você prefere dublar filmes ou desenhos? Prefiro dublar coisa legal Aí pode ser o que for Pode ser um filme, pode ser desenho Porque, putz, fazer alguma coisa chata... Você não tem nenhuma preferência? Não, eles têm suas particularidades O desenho te dá mais liberdade em certos momentos Você pode dublar personagens mais inusitados, tal Mas os filmes também Tem filmes muito bons, assim É outra relação, assim Mas eu não tenho preferência entre desenho e filme, não Se for legal, eu acho legal Se for chato, pode ser um desenho Vai ser chato, vai ser chato de fazer Se o filme for chato, vai ser chato de fazer também Por que chega a um ponto, assim, por exemplo Que você falou que o West você adorava fazer Na palestra mesmo, você comentou isso E chegou a um ponto que você fala Ah, não quero mais dublar Por que chega a um ponto? Porque a gente cansa das coisas, né? Enjoa, chama a relação muito longa Isso faz parte do processo Eu acho de uma relação muito duradoura Hoje isso não acontece mais Hoje, nossa, eu acho incrível Eu olho com outro olhar pra série, pro personagem É outra relação, entendeu? Eu acho que justamente por ser uma coisa tão Com ter uma longevidade tão grande Acaba passando por altos e baixos Como qualquer relacionamento com qualquer trabalho Qualquer pessoa, com qualquer coisa Acho que faz parte do processo Caso você não seguisse a carreira de dublagem Tem alguma outra carreira que você tinha em mente Assim, caso, entre aspas, não desse futuro Assim, de dublagem? É que eu nunca vi também a dublagem como uma carreira Como uma possibilidade Quando eu vi, eu tava fazendo Mas eu gosto muito de bichos em geral Assim, já Acho que seria veterinário, talvez Não sei, sou auxiliar de veterinário Fiz uns cursos e tal Mas eu gosto Acho que eu mexeria com medicina Ou bicho, sei lá Alguma coisa assim Entendi Então é isso aí Muito obrigado pela entrevista Foi um prazer conhecer você Porque, como eu já disse Uma voz do oeste, né? Por favor, né? Muito obrigado novamente O grupo Hermes e Renato também marcou presença E depois de responder algumas perguntas do público Fez algumas de suas brincadeiras O que a gente faz é difícil O que a gente faz é que a gente acaba se divertindo Com algumas coisas que a gente faz E perde a mesma gravação É difícil se lembrar O momento que é mais engraçado A gente perde mais que a gente na gravação Porque de repente a parte da gente faz isso Como a gente ainda tem que planejar fazer muita coisa pela vida A gente planeja que essas coisas aconteçam até que em breve Fazer um morro Fazer um chute de água A gente tem que só plantar uma árvore Comer um abacate Toma uma carada Isso não é um sonho de um recorrer Sem dúvida Isso não é um reflexão Isso não é saia Isso foi E aí E aí E aí Viren E eles também tiraram foto com o pessoal. E em seguida também fizemos uma rápida entrevista com eles. Confere aí. Beleza galera, estamos agora aqui com a galera do Hermes e Renato. Vamos aqui fazer uma entrevista bem rápida com eles. Primeiro de tudo, por que o nome Hermes e Renato? Não sei a pergunta de cor. Não, não. E agora? Por que o nome Hermes e Renato? Quem vai responder? Então, quem inventou foi a prima da Odete Reutemann. Uma velhinha lá de Petrópolis. Ih meu, estou inventando uma história sem pé nem cabeça. Ninguém nem sei onde eu vou parar, entendeu? Eu acho melhor alguém responder sério isso aí. O que que é? A pergunta mesmo? Pergunta o Joselito aí. O que que é? Nome de quem? Que canal é esse aí? Kendrick Zero. Kendrick o quê? Kendrick Zero. É o canal do YouTube? Tuba? Tuba? Tuba. O nome foi assim. A gente escreveu vários nomes no papel assim. Aí fechamos os olhos. Passamos o dedo assim. Sorteamos. Ah claro, Hermes. O que sorteio? Renato. Aí beleza, Hermes e Renato. Aí o cara falou, não, faltou dois. Aí eu falei, ah, foda-se. Um duplo de dois. Já foi. São dois nomes, entendeu? Um duplo de dois. E virou Hermes e Renato, virou o nome do programa. Porque a gente quis. Entendeu? Hermes e Renato. Ou podia ser Renato e Hermes, mas a gente preferiu. Hermes e Renato. Quais os projetos para o futuro? Continuar com as coberturas de evento. Como tudo começou? Eu olhava os canais do YouTube assim. Eu sempre tive vontade de fazer. E aí eu falava, por que eu não fazer? Aí eu olhava assim, dá certo isso daí. E por que não fazer? Daí eu comecei a fazer. É isso aí. Quem é que cria as ideias? A gente é psicografa. Tipo o Chico Xavier fazia isso. Psicografa tudo. Todos os roteiros. Todos. Sempre foi assim. E hoje em dia também continua sendo assim. Eu sei quando vai durar isso. Até quando vai durar, mas... E como tudo começou? Do início. Do início sempre tem um começo. Tem um começo. Começa do início. Então começou do início. Fala uma coisa pra ele. Do início não é o fim, né? Porque tem o início, o meio, o fim. É uma ordem que segue. Não tem como o meio ser no meio, no início. E o final ser no meio. Assim, não tem como o começo. Não vai a mãe, né? Primeiro vai, né? Faz isso daquele paro. Fica parado. Faça essa pergunta direito aí. Tu nunca vai ser uma Marília Gabriela se você continuar. O quê? Que pergunta? Mas a ideia não é ter a Marília Gabriela. Tu quer ser quem? Tu quer ser quem? Eu quero ser eu. Não, igual ninguém. Igual ninguém. Quais são os projetos pro futuro? Mesma pergunta. E agora? Você quer o projeto ou quer uma previsão? Previsão? Se for previsão, eu acho que até 2019 vai cair um asteroide aqui na Terra, na região. Vai matar a porra toda. Região de Sorocaba. Inclusive é nesse lugar, essa região aqui. Tu vai se matar e virar a Marília. Tu vai virar massa de tomate, mano. Massa de tomate mesmo. Não, mas de acordo vai virar. Previsão tem sempre aquela massa de guerra, assim. Pode pegar um pouquinho também a Campinas e outros lugares por perto, mas é mais Sorocaba. Eu vou ser o primeiro. Você vai ser o primeiro. Massa de tomate. O direto da tua casa que tá lá no... Tá no asteroide, né? Tá nos códigos, assim, dos astronomistas. Não é um projeto, mas é uma previsão. Acho que vale, né? Vale? Acho que vale. Pra vocês valem? Valeu. Então beleza, valeu. Valeu? Valeu. Valeu. Muito obrigado. Valeu, mano. Foi mais uma zoeira mesmo. Quem dizia. Alô, rapaziada aí do... Kendrick Zero. Hendrix? Jimmy Hendrix? Não, Kendrick Zero. Um abraço aí pra todo mundo aí do grupo Hermes e Renato aí. Sucesso. Valeu. E pra finalizar o primeiro dia do evento, teve a banda Fiduma, tocando os clássicos do videogame e dos animes. Veja um trechinho. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, eu sou o Goku. Não perca, no próximo bloco do canal Kendrick Zero, você verá... A CIDADE NO BRASIL